Que não vinha safada, o Ju pode se engravida Toda onda pra tirela, ela só quer curtir a vida Ela ofensa, paciente da pico, paciente da pico, paciente da pica Ela ofensa, paciente da pico, paciente da pico, paciente da pico, paciente da pico Eu não tenho essa fada, super desgravida Eu não, eu não tô assim, ela só tem um dia a vida Lá faz uma centina pica, uma centina pica, uma centina pica Lá faz uma centina pica, uma centina pica, uma centina pica Eu só quero arrojar 14, eu só quero arrojar 14 Eu só quero arrojar 14, eu só quero arrojar 14 Eu só quero arrojar 14, eu só quero arrojar 14 Eu só quero arrojar 14, eu só quero arrojar 14 Eu só quero arrojar 14, eu só quero arrojar 14 Achei ela com a portadinha que veio mesmo sem caos Achei ela com a portadinha que veio mesmo sem caos Achei ela com a portadinha que veio mesmo sem caos